Ah, 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 oi, Kiss Alô, amém, tá se bem Ah, ah, ah Você que me faz viajar Confesso tu és meu menaço Por ti sou capaz de fazer mil loucuras Ah, não pensas amor me deixar Porque tu és meu, minha chuchu Rebola, me toca, me faz tão gostoso Ah, ah, ah Você que me deixa louco Parece que mora no céu Fazer minha loucura, morango, meu, meu Ah, ah Quando andas chuchu deslizas Como tu, juro, não é igual Pior com teu corpo marcado o violão Você é minha, minha bebê e minha Mi leva a fase caiu A caiu Você é minha, minha bebê e minha Mi leva a fase caiu A 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 caiu O que é minha cara, eu mori mais que Perita, eu mori mais que Que a dê-me do que não Que o que é meu amor Eu mori mais que Eu não fui na Ai Oué, 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 oué Oué, 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 oué Eu não fui na Você é minha, minha bebe e minha Eu não fui na Eu não fui na